Ah, com certeza, muito torcedor corintiano não entendeu essa decisão do TJD de São Paulo, né, o Fagner ele foi julgado ontem, né, pelo TJD e ele foi punido com um jogo, né, perderá provavelmente a final do Campeonato Paulista, enquanto o Cueva, ele foi só advertido, ele que, semifinal do Campeonato Paulista, o segundo jogo, né, na Arena Itaquera, aquela confusão entre os dois jogadores e muita gente argumenta o seguinte, né, em relação a isso, o Cueva, ele chegou e tocou o Fagner, né, teoricamente o Fagner poderia fazer como muitos jogadores têm feito, até árbitro, juiz, gandula, né, essas simulações que elas vêm acontecendo e o Fagner continuou de pé e depois quando o Fagner retrucou o Cueva, aí sim ele rolou no gramado, como é normal, né, todos os times fazem isso sem exceção, então muita gente perguntou o seguinte, pô, o cara caiu no chão e por isso o outro foi punido, será que se o Fagner tivesse caído no chão e rolado na cabeçada, o Cueva também teria sido punido? Então ficou uma incoerência aí pra muito torcedor corintiano, o fato é que o advogado do Corinthians já tá tentando o efeito suspensivo, que a resposta, né, vai sair nessa quinta-feira e aí sim o Corinthians saberá se poderá contar com o Fagner na decisão do Campeonato Paulista. Enquanto isso, muita reclamação também justamente sobre o Potker, porque teoricamente esse julgamento aconteceria só na segunda-feira que vem, no dia 8, depois da final do Campeonato Paulista, e ele foi antecipado, né, uma reunião extraordinária. Então muito torcedor fica pedindo também uma reunião extraordinária pra julgar o Potker, tem um lance, né, o árbitro não viu, não foi relatado na súmula e por isso cabe sim essa denúncia no TJD de São Paulo e muita gente pede que as imagens do Potker também sejam levadas em consideração, e aí o promotor do TJD denuncie o atacante da Ponte Preta antes da decisão do Campeonato Paulista, né, porque depois da decisão, nem na Ponte Preta mais o Potker estará. Então, pelo lado da torcida, né, como você disse, Wanderlei, fica essa pergunta, por que que o Fagner foi suspense por um jogo e o Cueva não, apenas foi advertido, e por que que teve essa reunião extraordinária para julgar o Fagner e por que não terá para julgar o Potker, esses são os argumentos dos corintianos, Wanderlei. Bom, mas ainda o tribunal vai ter que se pronunciar, né, nas próximas horas, né, Wanderlei? Sim, vai se pronunciar, em relação ao efeito suspensivo vai ser na quinta-feira, em relação ao Potker, nas próximas horas eles vão falar se de fato ele será denunciado, vão analisar as imagens e falar se serão, se ele será denunciado ou não. Se estão deixando para a semana que vem o do Potker, por que que não vão deixar para a semana que vem o do Fagner? Não, eu não acho... É criar uma fumaça a mais. É uma força enorme, a força política da Ponte é um absurdo. Eu não acho, eu acho que tem que julgar tudo antes. Vocês vão ganhar troféu de torcida. O negócio é o seguinte, se o tribunal vai querer se meter nessas coisas, tem que julgar no outro dia, então. Quando sair o domingo, julga a segunda. Resolve logo. Se já tem a reunião para o tal do efeito suspensivo na quinta-feira, a reunião será feita para que o efeito seja concedido. É a decisão do Trabim, né? Mas eu tenho que ter dúvida, esqueça. Não, eu sei, mas eu estou dizendo que tudo tinha que ser decidido antes da final. Também acho isso. Também acho isso. Mas você não concorda, Vandré? Ou tudo ou nada? Ou você vai jogar todo mundo ou você não julga ninguém? O Paulista do ano que vem, não é isso? Não é isso? Aí cumpriria na primeira, é isso que vai acontecer. Ele vai estar no Internacional já também. O Pote? O Pote. Não, o Fagner. O Fagner seria. O Fagner cumpriria na primeira do Paulista do ano que vem. Porque... O Pote que cumpra no Internacional. Não, eu cumpro. Dá 10 jogos dele lá. Eu cumpro, eu cumpro. Eu cumpro. Eu cumpro. Eu cumpro. Não, eu cumpro. Será que pode transferir de regional para regional? Ah, não sei, mas pode. Transfere. Não, é. Só vale, Nilson. Rei morto, rei morto. Saiu... Nessa sua observação, quando são dias. Então. 500 dias. Aí vale para tudo. Aí transfere. Mas aí... Não é o caso. Então, mas eu acho que nem reuniria a quinta-feira se os caras não fossem dar efeito suspensivo, entendeu? Mas então para que julgar? Então o cara pode meter a porrada no jogo final agora e ir para outro estado que é liberado. Não, o Pote é condenado por dias, né? Seis meses. Depende, né, Vapeta? Ô, Wanderlei, só um detalhe. São cinco votantes no TJD, né? Dois, eles decidiram por advertência para os dois jogadores. Dois decidiram por punição de um jogo para os dois jogadores. E o presidente foi lá, o Olim, e decidiu por advertência para um e um jogo para o outro. Então, qual que é a lógica? Qual que é a coerência? E como a doceador? Você é um cara coerente, Nilson? Eu sou. Qual que é a coerência, Nilson? Eu sou calmo e coerente. Tranquilo, cegado, eterno, sereno. Legal. Bruno, quero ouvir o Bruno Prado. Bom, acho que os julgamentos devem acontecer o mais rápido possível. O Fagner, ele foi julgado depois do primeiro jogo também. Então, aí tem uma certa coerência nas datas, né? Porque o Fagner, ele poderia ter sido julgado na semana que antecedia o jogo de Campinas e ficaria fora desse jogo. Ele foi julgado uma semana depois. O Pottker, provavelmente, é a mesma coisa, porque seria julgado agora pelo que fez no fim de semana. Mas, enfim, eu acho que o Fagner provavelmente vai jogar domingo. Acho que se o campeonato estivesse aberto, dificilmente ele ficaria fora de uma decisão. E acho que não vai ficar nem assim com o campeonato totalmente definido a favor do Corinthians. Mas, enfim, acho que o tribunal deve se meter menos que, assim, deve tentar deixar as coisas para o campo. Mas, já que ele interfere, eu acho que pelo menos as datas têm sido mais ou menos iguais. O ideal é que o Fagner tivesse sido julgado antes do jogo de Campinas e o Pottker agora, essa semana. O ideal é sempre antes, é rapidinho. Sim, isso. Um abraço, PT, se ela é a favor ou contra, absorvido ou condenado. Não adianta, porque senão fica aquela sensação de que, de acordo com o vento. E aí, eu discordo do Bruno, só nesse pequeno detalhe. Não é porque, talvez, pelo fato do campeonato estar definido, fique mais fácil confirmar a pena. Porque o Corinthians pode jogar com 10. Se tiver 10 a 0, muita gente reclamaria se perdeu o Fagner. Ou não, eu só estou indo na linha do Bruno Dias de forma diferente. Está liquidado porque não deixa jogar, é fim de papo, e aparece na foto. Eu entendi perfeitamente ele. E aí, eu olho para o outro lado. O fato de estar liquidado o jogo, para mostrar rigor, está fora. O campeonato já está liquidado. Entendeu, Flora? Não, moleque. Comer, agora você vai ver. Entendeu, Bruno? Qualquer decisão é mais fácil. É, tem os dois lados. Porque a coisa está liquidada. Eu já queria saber que um cara que não está na súmula, não foi para a súmula do árbitro, não foi expulso na partida, você puniu o cara, tirando o cara... Eu acho isso um absurdo também. É, tirar o cara de uma final. De uma final. Ou não, decidido ou não, não importa, é uma final. Está decidido ou não, é uma final. Você tirar o cara que trabalhou o campeonato inteiro, jogou todas as partidas quase, aí chega no jogo decidido. Todo atleta quer jogar. Você viu, o Rodrigo, ficou triste de tomar o cartão amarelo para a campeonata. Todo atleta quer jogar, aí você tira o cara. É que agora, Nilson, nós estamos vivendo um outro momento, que já faz algum tempo, a gente usa, nós usamos e eu acho que arbitrais também, e os tribunais também têm que usar imagens. Quer dizer, o Pottker deu uma cacetada no jogo. Que se usa, então, o efeito suspensivo. Não, ok. Entendeu? Pôr na primeira partida contra o São Caetano no Guilherme. Mas aí fica fácil, porque qualquer coisa, você sabe que o efeito suspensivo resolve. Eu acho que não tinha que ser um prato pronto. A imagem mostra que você fez isso. Não, mas nesse caso, não. O árbitro não viu. Vai para chucamento. Absolve ou condena. Mas tem que usar isso, porque senão a gente vai continuar com esse discurso, só o que vale o que está na súmula. Então vamos voltar para 1912. Mas isso é o que vale. Não. Eu não concordo. Ah, não concorda, mas é o que vale. Não está nos altos, não tem crime. Não é o que vale. Copa do Mundo já teve gente. Ah, tá. Tudo bem, mas isso é uma invenção esportiva. Não, a legislação... É esportiva. Ei, amigo, eu estou falando de esporte aqui. Ah, esporte. Não estou falando de outra coisa. Não, mas se você for ao pé da letra da lei, não vale mesmo se não está na súmula. Na legislação esportiva, convencionou-se, nos últimos tempos, a usar o recurso da imagem. Então, se a imagem mostra, vai para julgamento. Acho que está certo isso. Condenar ou absolver. Nada, não estou dizendo que tem que condenar e prender o cara. Não é isso. Mas tem que usar esse recurso. Ué, isso está sendo usado desde a Copa do Mundo até o torneio da esquina aqui. Tudo bem. A imagem agora é um recurso. O Pote que não deu uma cacetada no jogo, o árbitro não viu. E alguns viram durante o jogo, outros não viram. A imagem mostra lá. O tribunal tem que usar isso. Ô, Wanderlei. E só para deixar claro também, muito torcedor, ele pede, ah, e aquele carrinho do Wellington Ney no Léo Jabá? E a solada do Wesley? Não vão ser julgados? Não, vai ter um monte de coisa. Só que os lances que são denunciados são os lances que o árbitro não viu. No caso do carrinho do Wellington Ney, foi visto na hora do jogo, o árbitro deu a falta, a mesma coisa aconteceu no lance do Wesley. Então esses lances, eles não podem ser denunciados pelo promotor do TJD. Pelo procurador. É, pelo procurador. Tem que ser os lances que não foram vistos pelo... Mas o que acontece? O procurador tem a força de não aceitar. Só isso. Mas nada, também pode... Sim. Porque aí, olha, teve isso, teve aquilo, que vai virar um festival de imagens sendo mandada para lá. Ele analisa e fala, isso aqui não cabe. Isso aqui eu desconsidero. Isso aqui não interessa. Não, essa daqui cabe. Não é toda a imagem que vai para lá que o cara vai denunciar alguém. Não é isso. Mas o recurso tem que ser estar à disposição da justiça esportiva. Eu acho que se os jogadores se preocupassem em jogar bola, jogar futebol, não aconteceu nada disso. Parar com essas frescuras de dar soco, dar cotovelada e ir para a violência. Joga futebol. Ontem a gente, Real Madrid, Atlético de Madrid, eles brigaram ou jogaram? Um jogou, pelo menos, um, dois times. Jogou muita bola, ganhou o jogo, não teve confusão. O tribunal não precisa se reunir para discutir nada. Teve uma cotovelada do Sérgio Ramos, que teve uma cotovelada do Sérgio Ramos no zagueiro lá, é que é o Real Madrid, senão ia ter julgamento, o tribunal já ia enquadrar o Sérgio Ramos. E dentro dessa linha do que está acontecendo aqui, seria mais ou menos por aí. O jogador tem que se preocupar em jogar bola mesmo. O que acontece é o seguinte, a intenção me parece que é auxiliar o árbitro naquilo que ele não consegue ver dentro de campo. Por isso se discute, mas cedo ou mais tarde vai ser colocado em prática o árbitro de vídeo. Já na Copa. Excetuando lances de interpretação, mas para ajudar naquilo que o árbitro não vê, se a bola entrou ou não entrou. A Copa do Mundo já teremos. Aqui no Brasil falaram muito em já começar no segundo semestre desse ano, mas aí parece que lá na CBF, lá na arbitragem, lá o Manuel Serapião, né, parece que já comentou que vai esperar, deixa para o ano que vem, vamos ver, não sei como é que vai ficar, não é bem assim, não sei o que, mas na próxima Copa das Confederações já teremos o árbitro de vídeo, inclusive o Sandro Beirahit será um deles, né, um dos árbitros de vídeo na Copa das Confederações. Se a intenção é ajudar o árbitro, você tem que fazer o seguinte, aconteceu o jogo domingo, segunda-feira resolve, cara, para não ficar essa história aí, ah, tem que ser antes, tem que ser depois do jogo. Eu entendo que, do jeito que está agora, o quê? Você denuncia nessa semana, julga na semana seguinte. É assim, né, o Compotker tem que seguir esse rito como seguiu com o Fagner e a Cueva. Mas se a competição em questão for terminar, você tem que fazer alguma coisa extraordinária antes dela terminar, entendeu? Eu entendi, é o padrão. É, então, mas aí você já não é, já são dois pesos, duas medidas, não são? Não, não tem nada a medida, meu amigo, uma hora acaba a competição. É, não é por isso que eu acho que não deve esperar para a semana seguinte, segunda-feira. Então, o padrão, qual é? Tem sido assim, porque esse trabalho de graça, essa coisa toda, tem sido assim. A denúncia e aí na semana seguinte julga. Tudo bem, porque tem tempo, você não serve para esse jogo, você vai para o outro. Agora, quando chega na reta final, domingo acaba tudo, você tem que passar a régua antes da competição terminar. O mundo está muito rápido, Vanderlei, o mundo está muito rápido, você vai se adequando em certas coisas. Era assim, para o ano que vem, né, delegado Olinha, presidente da federação, sei lá, para o ano que vem já dá para adaptar, já dá para trazer para essa realidade instantânea, rápida que acontece hoje em dia. Jogo domingo resolve segunda, jogo é quarta, jogo é quinta, resolve. Se for se meter nisso, que tem o que o Flávio defende, o tribunal não se mete no que acontece em dia. Se for se meter para ajudar o árbitro, eu não sou radical contra nada. Então faz direito, tem que fazer direito para não... Um demora quatro meses, outro demora três semanas, o outro demora uma semana, aí não. Aí fica complicado, né? Eu acho que no caso dos dois, se for para auxiliar o árbitro, tem que punir logo os dois. Ou então liberar os dois. No caso aí, houve troca de gracinhas dentro de campo? Se o Fagner pegou um jogo, por que o Cuervo não pegou um jogo também? Como o André, porque não caiu? Só porque o Fagner não caiu, não. Houve gracinha dos dois lados, tem que punir igual para os dois. Não deveria haver uma punição diferenciada para os dois, na minha opinião. Se fosse o árbitro vendo, ia dar o quê? Vermelho para os dois? Não sei. Eu acho que deveria mostrar vermelho para os dois. Ou nada, dá uma dura, uma bronca, como o tribunal alguns votaram. Chama a atenção dos dois, mas não fazem mais isso, é para a sua palhaçada. Eu acho que nunca se pode tirar da mesa. Já não é mais é o primário e vamos seguir a vida. Eu acho que nunca se pode tirar da mesa aquele ponto, graduação de pena. Ah, mas um acertou na bunda do outro, o outro só tentou revidar, mas não alcançou. Vou dar uma cabeçada. Não acertou, não acertou, mas deu. Um provocou a tentativa de agressão e o outro agrediu, então não dá para dar a mesma pena. Os dois vão ser punidos, mas penas diferentes. Eu acho que a graduação da pena é sempre muito importante. Vampeta, o que você pensa? Ah, se o Gilmar Mendes estivesse julgando todo mundo, estaria todo mundo em paz, podendo julgar. O que eu penso é o seguinte, como já está definido mesmo, 3x0, se tirar um aqui, não vai fazer mal. O Cueva não joga mais esse ano, pelo Campeonato Paulista, não tem mais. Não precisa punir em nada. É por isso, se ele estivesse em uma semifinal, ou em uma final de Campeonato de São Paulo, talvez desse uma pena para ele. Quando a gente abriu, por seus méritos, um resultado que é difícil para a ponte reverter, 3x0, é capaz de ficar, o lance do Potter que foi muito, muito pior do que esse lance aí. Sim, com certeza. Ontem eu estava vendo as imagens na TV, o que me surpreendeu, sabe o que foi? O Gabriel não ter levantado e partido para a agressão, que o Gabriel já não joga mesmo. O do Potter que foi violento, né André? Foi André? André. O Silvio vai colocar já já. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um absurdo, o que me surpreendeu foi o Gabriel. A irritação cabe. Não, mas a atitude do Gabriel foi... Revolta do torcedor. Bom, o Gabriel já tinha amarelo, já não ia jogar, podia ter levantado e armado uma confusão. O que é pinto. Mas acho que, ó, o Campeonato Paulista, a cobra já está morta, pode me tirar quem for. Quem for já foi, já é, mano. Entendi. E o Fausto? Eu acho que, com relação a imagens durante a partida, vai ajudar nisso. Acho que não vai ter o problema do julgamento, né? Vai ser imediato. De repente, o árbitro poderia ter expulsado no momento do lance ali. Alguém ia falar no ouvido dele e ele ia expulsar os dois jogadores e não teria esse problema de julgamento. Agora, eu penso, com relação ao julgamento, exatamente igual a você. Eu acho que, se é uma decisão, tem que ser algo extraordinário. Então, que se julgue o Pote, que ele julgue também o Fagner, ao mesmo tempo. Não teria nenhum problema. Porque daí nem o torcedor do Corinthians ficaria revoltado e o torcedor da Ponte Preta também não poderia falar absolutamente nada. E não iria criar esse barulho todo, não. Legal. E o Flávio, Flávio não falou? Diga, Flávio, Prado. Ah, Wanderlei, eu não gosto. O Zé tenta expor. Eu não gosto de intromissão de tribunal. Acho que o negócio tem que ser resolvido no campo. Também acho. O árbitro não deu, não viu. Dane-se azar. Eu não gosto de casuísmo do jogo. O jogo daqui tem câmera, o outro não tem. E outra coisa, eu acho que os tribunais agem de maneira política. Depende do interesse. O que foi dito aí? Está resolvido, então vão suspender todo mundo. Você não imaginou o leitinho da labial, Flávio, daqui a pouco? Um jogador xingando a outra. Não existe a coisa da norma legal. É interesse político. Depende do interesse. Os tribunais sempre foram políticos e continuam sendo políticos. O Fausto falou um negócio aqui. Por isso que eu me preocupo muito com o que a gente fala aqui no programa. Porque depois a gente não pode ser acusado de incoerente. Nós aqui usamos para burro aquela imagem do auxiliar da arbitragem falando para o árbitro. Não foi ele ou algum jogador. No Gabriel. A leitura labial. Viu como foi útil? Viu como foi útil? Para a gente ficar claro. Baixamos o cacete no Vinícius. Vinícius não é o nome dele todo. É o árbitro lá. Está certo? Baixamos o cacete porque, olha, ele foi avisado, está vendo? É que ele foi chamado aqui. Arrogança. Foi mesmo. Calma. Todo mundo falou para ele que não era o cara e ele falou não. Só você falou isso, Nilson, porque você teve certeza absoluta que ele recebeu a informação que não era aquele o culpado. Se você não tivesse a leitura labial, você podia até falar o que você quiser. Mas você não teria certeza que você está na cabine e lá você não sabe. Mas você, quando você teve certeza, falou, poxa vida, o cara foi avisado. Por que que não recuou? Então nós usamos a leitura labial. Até o Carlinhos desceu aquele dia para falar. Então, a gente não pode jogar pela janela o recurso, porque esse recurso ajuda. É o Thiago Duarte Peixoto. É o Thiago Duarte Peixoto. Falei finíssimo e me perdoe. Falei finíssimo e me perdoe. Ah, mas que seja regularizado tudo isso, Wanderlei. Ontem eu estava comentando com o Bruno com relação ao jogo do Barcelona e Botafogo. Teve um carrinho na lateral direita. Eu estou tentando lembrar o nome do número 8 do Barcelona de Guarquil. Demorou cerca de 3, 4 minutos para o cara dar um cartão para ele. Alguém falou no ponto dele que aquela falta seria para cartão. Então, mas isso não é permitido, porque alguém viu pela televisão. Então, tem que ser regularizado isso, senão vai ser uma bagunça. E um dia você vai punir o cara, outro dia você não vai punir e vai ficar assim. Não, é isso que eu monto a conversa. Questão de interferência, eu falei o de ontem. Fora o jogo que não tem transmissão na televisão, então não vale isso. Mas é esse o problema, é o problema. Criou uma coisa desigual. Então, por isso... Ou não tem a mesma quantidade de câmeras. Por isso que a gente tem que aplaudir a Copa do Mundo, como tem no tênis. Grande jogo de tênis, Nilson César e Raí. Vamos disputar o título. Ganhei no Raí já. Eu sei que será que ganhou. Isso é histórico. Grande jogo de tênis. Esse vai ter todo esse recurso. Agora, lá era a Soiaba, dois pernas de pau disputando. Lá não tem recurso nenhum. Porque não dá para fazer, por exemplo, se você colocar esse negócio de imagem, no Campeonato Brasileiro... Ah, mas é a primeira divisão. Tem jogo transmitido em todas as... Em todos os jogos são transmitidos. Mas tem que ser o mesmo número de câmeras. É isso aí. Se não, não adianta. No Paulista tem... No jogo do Jeca lá, tem o mesmo número de câmeras que o Guilherme de São Paulo. Não, não. Claro que não. No meu jogo tem duas câmeras. No jogo do Zé Manuel tem 18 câmeras. É injusto. É injusto. É isso aí. Eu acho que é injusto. Porque você estará muito... Aquele que tem 18 câmeras está muito mais exposto. É lógico. E o outro não. O outro pode fazer uma trambicagem lá que só duas câmeras não captam. Ou vai ser um otimista menos protegido. Aquele que vai ser agredido. Está errado. Mas se eu jogar... Eu volto ao meu início. Se o jogador entrasse para jogar bola... Não precisava fazer mais isso. Isso seria o mundo ideal. Mas isso é o mundo ideal. Não, não. Mas isso é possível. Mas isso é possível. Já melhorou muito. Se eu ouvir de vocês que viram o Pelé jogando, o que ele dava de cotovelado, você já imaginou como seria? O Pelé não daria. Ele estaria suspenso em todo jogo. Não, o Pelé não daria. Não daria? Mas se ele soubesse que o Pelé era gênio. O gênio se adapta. Espera, é isso que eu estou falando, Flávio. Mas o gênio se adapta. Mas não estaria o futebol, Flávio. Não é verdade? Eu acho que ele também não bateria. Está dando burdoado em campo. Também. Também não bateria. Ele não apanharia a câmera também. O Pelé não daria a câmera, ele colocaria no ponto cego para bater. O futebol hoje em dia não é só um jogo que entra dois times dentro de campo. É um espetáculo. Não é só mais para quem vai no estádio. Então o jogador sabe que é um espetáculo que vai estar na televisão, que todo mundo vai ver. O hábito está ali mediando o jogo, mas ele também vai ser jogado pela televisão, pelo comentarista, por todo mundo, pela torcida, por todo mundo. O jogador tem que ter consciência disso. Os tempos mudam, você tem que ir se adaptando, Wanderley Nogueira. Não é bem assim. Você entendeu? Entendi perfeitamente. Mas precisa ser assim? Você precisa mudar junto. Eu entendo tudo o que você fala, mas você vê que tem gente que sabe que tem 18 câmeras e faz bobagem. Aquele Gandula, por exemplo, que fingiu. O Antônio Carlos Zago, que fingiu. O Zé Roberto, que fingiu. E aí esses caras não vão ser bonitos. E você achou correto o que eles fizeram? Claro que não. Então vai ter que ser bonito. É lógico. O Zago, por exemplo, tinha que pegar 5, 6 jogos. Ele foi denunciado já. Porque lá foi ridículo. Já foi denunciado, Nilson. Entendeu? O Zé Roberto, cara muito rodado. Você vê que não se tem nenhum nenenzinho. Não é neném. Não se tem nenhum nenenzinho. Não, não. E cara internacional. Zago, Zé Roberto. Tudo bom. Ele tá fazendo papel de tonto. Porque uma câmera vai pegar e ele vai passar por tonto. Mas não tá adiantando. Então fazer menino de tonto. Tá bonito, Antônio Carlos, né? Eu meteria uns 6, 7 jogos do Zago, mas fácil, fácil. Mas se não for punido, ele já fez papel de tonto, cara. E tem o lado bom também, né? Com todo respeito, viu, Zago? Tem o lado bom também. Como é que fez? Tem o lado bom. Tudo foi revelado com muita clareza. Aquilo que fez Rodrigo Caio.